E você aí? Qual a sua idade? Você é jovem? Então esse vídeo é pra você! Um salve com muita alegria a toda a galera da internet! Eis aqui o nosso Umbandiboa! As nossas gotinhas de sabedoria, nossa gotinha de informação de Umbanda semanal Pra você que é iniciante, quer saber mais, pra você que é iniciado e quer entender um pouco mais Sobre esse universo maravilhoso da nossa sagrada religião da Umbanda Galera, hoje nós separamos um vídeo que foi sugerido através de e-mail pra gente O Jovem na Umbanda Por que a gente separou esse tema pra você? Por vários motivos, mas os principais são esses daqui O primeiro, o que a gente observa no terreiro, na nossa experiência de terreiro As pessoas que mais buscam entendimento, de querer entender, de querer conhecer E para desenvolver sua mediunidade, são os jovens Quando eu falo jovem, eu tô falando de 13, 14, 15 anos Até seus 23, 24, 25 anos, gente Porque é um pessoal novo que tem cabeça aberta, que tem flexibilidade pra aprender Que tem facilidade de transformar, de mudar, mudar os conceitos, desenvolver coisas novas O grande problema, gente, é que a juventude, ela tem algumas particularidades que deverão ser respeitadas E eu quero deixar aqui vários e vários comentários Recados, vai, conselhos Se conselhos fosse bom, não dava, vendia, né? Mesmo assim, vou dar um meio de graça pra vocês, jovens Pra que vocês possam se tornar o umbandista que vocês querem Porque é natural Todo jovem, quando chega, ele chega com aquele fogo Com aquela coisa doida de... Eu quero o quê? O que todo jovem deseja? O que todo jovem acha que vai conseguir? Eu quero mudar o mundo Eu fui um desses jovens, tá? Que eu achava, nos meus 16 anos Que eu ia mudar o mundo Que tudo que eu fizesse Que tudo era possível mudar Que era possível mudar o governo Mudar o Brasil E hoje eu já fico contente se eu conseguir lavar a calçada em frente da minha casa Olha como as coisas mudam, né? Mas o jovem vem com esse ímpeto E quer saber, mas ele quer tudo ao mesmo tempo agora Ele quer desenvolver a humanidade Ele quer estudar Ele quer aprender Que nem no meu terreiro Que os trabalhos são de 15 em 15 dias Ele acha pouco Então ele precisa de mais informação Mais experiência E o que ele acaba fazendo? Primeiro erro do jovem Ele não tem a paciência que se deve ter Para amadurecer naturalmente dentro da religião Eu sempre comento, gente Que se você pegar uma semente e plantar na terra hoje Mesmo que você regue Que você ponha o melhor adubo do universo Amanhã não tem uma árvore pronta Na hora que você acordar Amanhã não vai ter nada Daqui uma semana sai um brotinho Esse brotinho vai ficando um galinho Isso vai crescendo Depois de anos Vai se consolidando uma árvore Se você cuidar bem dela Ela vai ser uma árvore muito bonita Muito frondosa E pode dar frutos maravilhosos Que pode dar uma sombra maravilhosa Isso sim Mas não dá, gente Não é porque você aprende meia dúzia de coisas Que você já está apto A se tornar um bandista de fato Não é porque você recebeu Essas poucos ensinamentos e informações Que você começou agora Que você já se tornou um bandista de fato Que você já tem a sua mediunidade plenamente aflorada E eu vejo que os jovens Vêm com muita dúvida Que isso eu acho muito bacana Eu faço questão de responder a todo mundo Mas ele também vem com muita deturpação Com algumas distorções Se essas distorções são geradas por eles Ou por pessoas que falam nas orelhas deles Eu não sei Mas o que acontece A primeira coisa que o jovem chega Ele acha que a entidade tem que ter roupa A entidade tem que ter a guia mais bonita Se for mulher então piorou Tem que ter uma saia maravilhosa Acabou com que tem que ter até cocar E não é bem assim que funciona Eu falo pra você As minhas entidades No começo do meu desenvolvimento Elas pediam muito roupa Principalmente ali na esquerda Pediam roupas específicas pra trabalhar Pra trancar rua no começo Ele pedia Que ele queria uma roupa assim Ele explicava como ele queria e tal Desculpa gente Eu sou obrigado a falar a verdade Não vou ser hipócrita com você A vida toda eu falei pra ele Que eu ia dar essa roupa E eu nunca dei A questão é Isso não alterou O crescimento, o desenvolvimento A evolução dele E o trabalho dele Que hoje é um trabalho maravilhoso E hoje eu continuo não dando a roupa Eu trabalho de branco E ele presta o trabalho dele Da mesma forma Da mesma forma que tem gente Que fala assim Não, porque Eu não sei Parece que tem um perfil Específico de homem Que me procura Que eu não gosto Deve ser a minha sinhar Que tá atraindo Esse tipo de homem pra mim Poxa velho De verdade Você acredita mesmo nisso? Não gente Não faz a sinhar Por quê? Porque você já está Remaxando a sinhar Aquela ideia de que sinhar Seria a mulher fácil A prostituta né A vadia E o conceito Que é o mais abominho Então existe muita coisa Que o jovem Vem pensando Na Umbanda Outra coisa Que é muito comum Ninguém fala isso Explicitamente Mas pra gente Que tem vivência De desenvolvimento Mediúnico E trabalha muito Com jovem A gente percebe O jovem acha Que ser médium É ser super herói Quer ser super legal Poxa vida Até aqueles que não tem Mediunidade Que não tem necessidade De desenvolver A sua mediunidade Ele quer desenvolver De qualquer jeito Ele quer entrar no céu A força Ele quer porque é legal Imagine Eu vou receber O caveira Eu vou receber O tranca rua Eu vou receber Seu seto E cruzilhar E daí irmão Por um acaso Você sabia que Quão mais forte E poderosa Fora a sua entidade Significa que A sua missão Na terra Será tanto quanto Mais difícil E mais dura De se superar Você sabia disso? Porque o pessoal Acho que O caboclo foi lá Ele resolveu tudo O preto velho Foi lá Resolveu tudo O exu foi lá Resolveu tudo Outra coisa O jovem Quando começa A desenvolver A sua mediunidade Ele vai brigar Com a namorada Ele incorpora o exu É o exu que briga Ele vai brigar Com a mãe E depois o caboclo Pra frente Entendeu? Ele vai brigar Com o patrão E o preto velho Que encosta Por quê? Porque ele acha Que as entidades Tem obrigação Meio que ele não Pense isso Conscientemente No subconsciente Ele pensa assim Verdadeiramente Ele acha que as entidades Estão aí Pra ajudá-los A viver a própria vida E isso não é verdade O jovem Então tem Todos esses Pequenos nozes E eu poderia me perder Que gente Em tantos outros exemplos Em tantas outras histórias Que eu já vi E vivenciei Que eu já observei Que eu já conheci Mas por que Que tudo isso acontece? Porque não existe Estudor Porque ele não aprende Ou se não Ele quer ler Ele vai na internet Ele entra em 543 sites diferentes De umbanda e de candomblé E cada um fala uma coisa Ele forma Um fundamento Fraco Duvidoso Na cabeça dele E ele acha que ele já está Sabendo tudo Eu tenho uma história Muito recente De um filho Que eu não vou nem falar Da onde que é Que ele me escreveu Falando assim Que ele começou Trabalhando terreiro Ele era um rapaz Bem novinho Devia ter uma faixa De 18 anos Ele estava no estudo E a mãe de santo Perguntou uma coisa Específica sobre chakras E ele respondeu Ele respondeu tudo Porque ele fazia O estudo dele em paralelo E daí o irmão da casa Que era mais antigo Da casa Falei Poxa Como que ele chega Responde Dá palpita Ele tem que ouvir Escutar E ficar quieto Esse irmão mais velho Está errado De tratar o irmão mais novo Nós temos obrigação Dar o melhor tratamento Possível para a juventude E ela tem que se dar O respeito Para ter Esse tipo de tratamento Também O que aconteceu Foi o seguinte Quando o irmão Recebeu uma determinada Entidade Aí esse irmão Ficou doido Não é possível Que ele recebeu Essa entidade Ele mistificou Daí ele me mandou Um e-mail Eu que não tinha nada a ver Com a história Me ofendendo Falando que é um absurdo Que eu não sabia disso Que eu não sabia daquilo Se eu sabia uma determinada informação E eu respondi para ele Eu sabia A juventude Ela cresce muito rápido Ela absorve muito rápido Mas a juventude Não tem paciência Não tem humildade E sem esses dois quesitos Paciência e humildade Fica difícil você se desenvolver Dentro da nossa querida religião Então Fora isso Humildade e paciência Você tem que ter estudo Você tem também que respeitar Os mais velhos Por mais que os mais velhos Pisem na bola com vocês galera Que eles dão umas pisadas feias mesmo Galera tenha paciência Você é mais novo Você tem mais capacidade Mais flexibilidade para entender Ah mas ele me humilhou Irmão Tudo que uma pessoa faz de errado Ela não faz nunca para uma outra pessoa Por mais que pareça que seja Ela faz para ela mesma Então continue Bom trabalho meu irmão Jovem Tenha paciência Jovem é outra coisa Ele está em uma gíria de desenvolvimento Quando ele começa a perceber Que ele não está recebendo Ou a entidade passa Fica pouquinho Vai embora Ele vê todos os outros Desenvolvendo Ele começa a bater pino Porque ele acha que ele está errado Alguns deles Começam inclusive a mistificar Para querer justificar O porquê que não estão incorporando Irmão Tenha paciência Cada um Tem o seu Tempo Estude Se dedique Uma dica que eu dou Isso é uma dica minha Que sempre funcionou Muito bem para mim Cola Nos mais velhos Nos mais experientes Eles não tem paciência Para ensinar Mas a gente que é jovem A gente vai no nosso jeitinho Cativa A velharada E aprendam Aprendam com os mais velhos Aprendam com os mais experientes São as maiores fontes De informação Que você pode ter Não está Na minha visão Na internet Ela só está em dois lugares Ou nas suas próprias experiências Ou nas experiências Dos mais velhos Aprendam com os mais velhos E gente Estude Estude E lembre-se A quem mais for dado Mais será cobrado Se você é um irmão Que está desenvolvendo Sua mediunidade Zele muito desse negócio De humildade E paciência Não deixe nada subir Na sua cabeça Se você for promovido Para uma gíria principal Para trabalhar Para consultar E se você ouvir Uma pessoa Chega para você E fala Ah, eu passei Com a sua entidade E ela resolveu Minha vida Muito obrigado A sua resposta Tem que ser uma só Olha senhora Eu agradeço Mas você não tem Que agradecer para mim Eu não fiz nada Quem fez foi a entidade Então a senhora Ajoelha lá no chão E reza para Deus Agradece para Deus E agradeça para Ele Nós não somos nada Denombana Nós não somos super heróis Nós não somos super humanos Nós somos apenas Médiuns A única coisa que Médiun consegue Vou falar para o Sermon De verdade O que é que Médiun consegue Você só vai receber Mais demanda Do plano astral inferior É isso que o Médiun consegue Então a vida do Médiun Ela não é fácil E por muitos momentos Você vai ter muita Muita dúvida E por muitos momentos Você vai ter glória Mas você tem que lembrar Que tanto o momento da glória Quanto o momento da dúvida Quanto o momento negativo Tudo isso passa Mas eu acredito Que a juventude É realmente a classe Essa juventude Que está nessa faixa De 15, 25 anos São aqueles que Verdadeiramente Haverão De viver Uma Umbanda Muito diferente Muito transformada E a vocês Umbanda de boa Inicialmente Ele foi desenvolvido Para você Meu irmão Por que foi desenvolvido Para você Porque o jovem Não gosta de ler O jovem Não tem paciência Para assistir um vídeo Que fosse muito longo Se a gente não brinca E não dá aquela descontraída Não segura o jovem Acabamos atingindo Todas as faixas etárias E gente do mundo inteiro Graças a Deus Graças a todos os orixás A todos os guias e protetores Mas esse canal Foi desenvolvido para você Porque eu adoro Mexer com jovem Eu sei dos dramas Outros problemas E jovem é tudo muito Quando ele está feliz Ele está feliz pra caramba E quando está triste Ele está em depressão Ele não tem assim Não tem meio termo Por que? Porque tudo é muito Muito forte Tudo é muito Na vida do jovem E é bacana Que você aprenda A canalizar Essa energia de juventude É exatamente isso Essa energia de juventude Se a gente conseguisse Trabalhar para canalizar Para a sua mediunidade Você ia ver Que bênção Para a sua vida Para te trazer mais paciência Se você aprendesse A transmutar Essa energia Ao seu favor Meu irmão jovem Ninguém poderia parar você Neste universo Então eu falo É pra você Que eu falo Meu irmão A Umbanda Como é uma religião Da transformação Da mudança Da evolução Da novidade É você Que é a Umbanda Mais objetiva É você É pra todo mundo Que precisa Mas o jovem É o primeiro Que tem o tapete De boas-vindas Mais bonito Mais brilhante É pra você Meu irmão jovem Só que eu quero Que você tenha A sua cabecinha A paciência De entender Antes de dar um passo Que você se tornar Humanista Tudo bem Isso é uma coisa bacana Mas de você se tornar Médio em primeiro lugar Que você saiba Do compromisso Que é se tornar médio Porque quando você é jovem O que tem de festa Balada Churrasco Viagem Pra você fazer E é sempre Em dia de trabalho Não pense que vai ser Em outro momento Quando tem trabalho Tem festa Tem alguma coisa Pra fazer E o jovem A conta que ele faz É simples O que você faz Minha mãe é simples Poxa vida Eu sou jovem Ainda vou ter a vida inteira Pra ser umbandista Ah Pelo menos hoje Eu vou lá no churrasco Ah Pelo menos hoje Pelo menos nessa viagem Eu vou E não é Gente Você tem ideia De quando Do que até 19 anos De umbanda Eu não faltei Acho que 12 vezes No terreiro Pra vocês terem uma ideia Porque o comprometimento É uma coisa Necessária E imprescindível Para o seu desenvolvimento Pra que você cresça Se desenvolva Perder Uma semana Uma quinzena No seu terreiro O que vai acontecer Você perde A linha de raciocínio Que você está vivendo Mas se você estiver doente Vá pro terreiro Se você mede Na corrente Piorou Porque na corrente Tem muita gente Que vai no terreiro Pra falar com a sua entidade Gente que vem Às vezes de outra cidade E daí você simplesmente Não vai aparecer Ou pior Ele fala assim Ah Hoje tem uma festinha Eu vou amanhã Tem trabalho Amanhã cedo Mas é Fazer o que Eu sou jovem Não vai fazer preceito Você vai beber Você vai fazer sexo Você vai comer carne Vai ser aquela festa E que condições O seu corpo físico Vai estar Para que a entidade Possa trabalhar com ele Então meu irmão Olha os comprometimentos As coisas que envolvem Veja a quantidade De informação De comprometimento De dedicação Que é necessário Para você viver na Umbanda E eu falo para você Se for possível Você falar Eu não quero assumir Este compromisso agora Vou esperar mais alguns anos Depois eu assumo A hora que eu estiver mais tranquilo Eu acho bacana Gente Eu respeito Todos Eu só falo para você Venha no terreiro Pelo menos para tomar passe Para que você possa Se descarregar Da energia negativa E você se manter em equilíbrio Mas vai mesmo Vai viver a sua vida A juventude não dura para sempre Tá Na minha cabeça dura Eu tenho 42 Mas estou com um corpinho De 41 Entendeu Então eu estou assim Estou bacana Mas a juventude Realmente está na cabeça Você pode falar Sim Mas essa parte Essa juventude Da idade Ela passa muito rápido Irmão Então tipo assim Não queira se entregar A Umbanda Ela consome Eu vejo muitos irmãos jovens Que entram na Umbanda E fazem tudo direitinho Tudo bonitinho Por um mês Seis meses Um ano Dois anos Dois anos e meio Começa a pesar Ele não aguenta mais E normalmente o jovem Ele está fazendo Ele trabalha Ele faz faculdade Ele faz mais algum curso Complementar Ele tem alguma outra atividade E ainda tem a Umbanda Porque o jovem Normalmente é aquele cara Que está cheio de atividade Para fazer Fora festa Churrasco Batizado Casamento E etc Então eu falo Meu irmão Pensa muito bem Existem muitas formas De você estar na Umbanda Ser umbandista Ir lá Toma seu passo Ir embora para sua casa Estudar O principal Isso Tem um tempinho Jovem Estude Tem livros bacanas Tem sites bacanas Tem o nosso Umbanda de Boa Tem muito vídeo para assistir Tem tantos outros irmãos Aqui no Youtube Que tem tantos canais bacanas Que você pode assistir também O importante é que você Enriqueça Os seus conhecimentos Sobre Umbanda E não somente Sobre Umbanda Sobre espiritualidade De uma forma geral Que é muito importante Eu falo que a Umbanda É um grão de areia Na praia Da espiritualidade E é isso que você tem que ter em mente Daí irmão Se você realmente fala Não, beleza Eu sei que eu vou abrir mão De um monte de coisa Para ser médium Para estar na Umbanda Mas eu quero trabalhar Dentro da Umbanda Seja como Cambone Como dirigente Eu quero ser médium Aí tudo bem Você assistiu esse vídeo Não, beleza Eu acho que eu aguento Vai fundo Mas não fale Depois desse vídeo Eu não te avisei E não se perca No meio do caminho É só isso que eu peço Para você E esse galera Esse meu amigo jovem Foi o vídeo de hoje Eu espero que você tenha gostado Daqui a pouco Está chegando o card do final Se gostou Deixa seu like Aí para nós Não deixe de se inscrever No nosso canal É importante Tanto like Quanto se inscrever Ajuda a credenciar melhor O nosso canal Dentro do Youtube Gente Participe do Mande Boa Manda e-mail Manda ali O seu comentário Via Youtube Via Google+, Via Facebook Importante que você participe A gente está aqui Para vocês Tudo isso aqui É feito só para vocês Só para você É do Mande Boa Para você O Nilton foi lá E fez o nosso Mandeboa.com.br E ele teve a moral De for lá De detalhar Assunto por assunto De cada vídeo Cada plantão Tirar dúvidas Todas as perguntas Os plantões O bicho é Ele é chinês Ele não é jovem Porque se ele fosse jovem Ele não conseguia fazer Porque isso demanda Muita paciência E não esqueça No nosso site O Mandeboa Tem ali Loja Entra lá Entra lá Que lá tem livro Lá tem guia E lá tem o DVD E o Mandeboa Tem o 1 e o 2 O 3 O 4 O 5 O 6 São DVDs duplos Está muito bacana A qualidade de vídeo De vídeo e áudio É muito melhor Do que essa Que você está vendo Aqui no Youtube Meu irmão Dá aquela força O Mandeboa O Mandeboa Continua crescendo E continua levando Tanta informação Quanto a gente quer Que esse canal cresça Se torne um projeto maravilhoso Irmão Parabéns Esse daqui É o nosso programa Número 100 Programa Número 100 Galera Sem vergonha Sem condições De fazer Sem Mas assim É um 100 Programa Tradicional Do sábado Número 100 Que orgulho Gente Sabe quando Eu imaginei Que isso fosse acontecer Nunca Quando você Se coloca A disposição A espiritualidade Vai colocar Um caminho maior Para você trilhar Tenha certeza Nisso Fechou Hoje já era Eu quero Que você Fique de boa E meu irmão Jovem Você é muito Bem vindo Na nossa Sagrada Umbanda Mas Lembre de tudo Que eu falei Nesse vídeo Porque eu quero Que você se torne O melhor De todos os Umbandistas É esse o desejo Do Umbanda de Boa Para você Que Oxalá Abençoe A todos vocês E até a próxima Salve Pessoal Do Umbanda de Boa Meu nome é Juliana Eu sou de Curitiba Paraná Tenho 16 anos E vou contar Porque minha história É campanha Eu nasci De uma família Evangelica Foi criada Anos na igreja Evangelica Com multicultura De qualquer família Então assim Eu tive Uns donos Mediúnicos E minha intimidade Nada 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 mesmo Em 2014 Ano passado Eu conheci Uma menina Num grupo Do Whatsapp O nome dela É Ana Paula Não sei se um dia Ela vai conseguir Assistir o vídeo Mas ela sabe Que ela é meu exemplo E eu conheci ela Nesse grupo Do Whatsapp E sou muito grata Por tudo Que ela me fez Porque ela me falou De um banda E ela me falou Eu falei Um banda Um banda Será Não gente Eu fiquei com calma de medo Juro Aí eu falei Nossa que legal Sabe Mas no fundo Eu estava com muito medo Quando ela me fez o convite De conhecer o terreiro dela Porque ela falou Para mim Que eu era médium Então muita coisa Que acontecia comigo Era por causa Da mediunidade E eu falei Ai eu não preciso Dar desculpa Até que um dia eu fui E foi um dia Maravilhoso Para mim Porque eu fui E nunca mais saí Quando eu fui Primeira vez Chorei Muito Cheguei ali Na frente do terreiro Eu estava pálida Azul Meu Deus Eu vou desmaiar Tanto medo Que eu estava Mas Ela me acalmou Bastante Sabe Me acalmou muito Me deu muito conselho Falou Confia em mim Que eu vou te ajudar E depois Eu realmente Me senti acolhida Eu vi as pessoas Cantando o hino Da Umbanda Com tanto amor Tanta paz É isso É aqui que eu vou ficar A minha nova religião É Umbanda Desde aquele dia Eu falei Que eu era Umbandista Que eu nasci Para Umbanda E eu sempre sentia Falta de alguma coisa E depois eu comecei A ir no terreiro Eu realmente Reparei que Eu não sentia Falta de nada Eu estava completa Eu sentia As energias Eu sentia As energias De todos os orixás Então A minha tristeza Foi Foi lá Para o fundo do mar Como eu sempre falo Então Foi assim Eu fiquei um ano Praticamente indo Só com uma assistência Não tinha planos Para entrar Até que No começo desse ano Eu consegui entrar Mas por questão De horários Não dava para eu entrar Por causa dos meus horários Porque não Não eram compatíveis Agora eu sou médium Da casa Não faz muito tempo Meu amassi foi em maio Mais ou menos Esse ano Enfim Hoje Gente A Umbanda Me salvou A Umbanda Na minha vida Cara Eu não vivo sem O que eu aprendo Na Umbanda Não existe É a palavra Do preto velho A palavra do caboclo Dos conselhos Dos senhores Estilos E bombas giras As crianças Na Umbanda Sabe É uma coisa Que não tem preço Sabe Eu faço Eu vi isto branco Branco da paz Branco do amor Branco da felicidade E eu fico muito feliz Com o canal Banda de Boa Que vem trazendo Simplificando a Umbanda Trazendo mais conhecimentos Para a gente Tirando muitas dúvidas De muita gente Principalmente as minhas Que eu sou uma pessoa Que tem muita dúvida Para o fato De eu ser iniciante Na Umbanda Enfim Mas é isso gente Quero desejar Muita paz Muita luz Para todos vocês Um Banda de Boa Muito obrigado De coração por tudo O vídeo está Numa qualidade Meio ruim Mas é porque Pelo celular É meio difícil Mas muito obrigado Mesmo De coração Vocês me ajudaram Muito E continue assim Continue gravando Continue levando Essa luz Que vocês levam Para cada um de nós Né Então um beijo Um beijo de coração Que Oxalá Abençoe a todos vocês Beijos Gravando E você aí Quantos anos você tem Você é jovem? Então esse vídeo é pra você Sombra? Quantos anos você tem? Será que é? Qual a sua idade? Não fica melhor? Vamos experimentar pra ver Melhor É O resto é tudo igualzinho E você aí? Qual a sua idade? Você Você ainda é jovem? Você é jovem? Como é que é? Você é jovem? E você aí? Qual a sua idade? Você é jovem? Isso? Isso Você é jovem Você é jovem O jovem não tem paciência Pra assistir um vídeo Que fosse muito longo Você ia falar saco Não tem saco Eu ia animal Mas você ia matar E não se perca No meio do caminho É só isso que eu peço Pra você Quantos minutos tá dando? Nove Dez minutos Tá com vinte e dois Tudo Ah cavalo Como assim? É maravilhoso Irmão Parabéns Esse daqui é o nosso programa Número 100 Programa número 100 Galera Sem vergonha Sem condições de fazer Mas assim É um 100 E aí